Se cadastrando a Betfair, você ajuda o Cruzeiro. Além disso, você ganha 100 reais em apostas grátis, participações em promoções exclusivas, como ganhar uma camisa do Cruzeiro ou ir em jogos do Cruzeiro pessoalmente. Que tal? Para participar e ter grande chance a isso, basta seguir todos os passos que estão na tela e jogar com muita responsabilidade. O link para vocês se cadastrarem está no comentário fixado. Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like no vídeo e se inscreve aqui no CDD para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Cruzeiro e Palmeiras que é o primeiro que você enfrenta o Palmeiras. E aí no jogo da volta, depois de lá, mano, veio uma bola, jogando também bem pra caramba, quem jogou do meu lado foi o Dudu. Puta! Outro que caralho! Mas aí pra tu ver como é que eu tava tão focado, mané, o time tava tão bem também, que eu segurei também o Dudu, consegui segurar o Dudu. Vem um cruzamento, mano, da esquerda pra direita, na hora que eu vou tirar, final do jogo, na hora que eu vou tirar, eu vou tirar pra escanteio, que eu vi que ele tava por trás. Quando eu vou tirar, ela vai e bate na sola, que vem um cruzamento forte. Aí eu vai e bate na minha sola, quando eu bati na minha sola, ela quica, mané, e ia entrando, mané. Caralho! Eu deu contra, mané, no ar. Não, eu pegava na bola a torcida. Uuuu! Uuuu! Tá bom, né? Vai, tá, com isso aqui aí. Quando deu, pum, cara, aí o Fábio, 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 Fábio é brabo. Brabo pra caralho? Brabo, muito tempo o melhor do Brasil. Ah, é mesmo? Muito tempo. Aí ele foi lá e no cante, ele não conseguiu nem botar pra escanteio. Ele vai e tira pra frente da área. O que ele pode fazer? Quando ele tira, eu vou e dou um. Aí eu vou e pego o rebote dele e... Aí eu zuni lá em cima na torcida. Cara, a torcida. É, Egídio! O torcedor é assim, amigo. É, dói ano na hora, aí deu o rebote depois. O que foi que aconteceu ali, Egídio? Tu achou que tava no Palmeiras ainda? Não, eu só fui testar o meu goleiro, que é o melhor do Brasil. E sai fora. Bom pra falar do Fábio, que eu também acho que deveria ter, pelo menos na seleção brasileira, ele tem uma sequência, né, mano? Pô, é maneiro ouvir um cara que, igual você, que, porra, experiente e tal, que, mano, fala o Fábio é o melhor goleiro do Brasil. Esse é brabo pra caralho. Não, o Fábio... E agora, 42, jogando com o pé, meu irmão. Várias situações, nossa, os títulos todos ali. Foram quatro anos junto com o Fábio, né? Foi 13, 14, depois 18, 19. É, todos os títulos que a gente ganhou ali, era o nosso número um, né? É. Quando o jogo tava difícil, que apertava, né, e tal, que não sei o quê, eles salvavam umas bolas lá, que a gente ia lá e depois colocava pra dentro, que tinha jogadores de qualidade, e conseguia. Então, vários ele salvou. De repente, se a gente tomasse dois ali depois pra reverter aquela situação. Então, é isso que eu falo. Até no jogo que teve do Fluminense e Botafogo, não, foi o Vasco. O que agora? Que o gol do Cano. Ah, o gol do Cano foi o Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco. Que teve agora... Primeiro tempo... Pô, o Fábio salvou, mano. É. O Fábio salvou e o Cano foi lá e meteu os dele lá, que é isso aí. Então, é isso. Até hoje... 42. Até hoje... É, o Fluminense entrou ali sem o ganso, né? É. Aí demorou a se entender aí o Vasco, ó. Só que aí, como você disse, o Fábio garantiu... Garante ali... Se vai pro vestiário com 2x0 o Vasco, segundo tempo, o Vasco tava mais intenso. É, isso aí. Aí tem, mano, dois... É... Dois fatos que viraram memes contigo, né? O primeiro foi essa parada. É a versão Gidão casado, né? Então, com a tua esposa e tal. Mano, quando tu faz aquele vídeo, tu tinha noção dessa parada do piscininha mesmo? Não, virou música. É? Galera, porra, zoou. Mano, tu tinha noção do que aconteceu essa parada assim, não? Não, não, não. É feliz da vida, né? Campeão. É que... Qual era o contexto? Qual era? Exatamente, relembra o contexto. Foi... A gente saiu, né? Mais um ano, né? Batendo campeão. E aí, foi a minha volta, né? Foi a minha volta pro Cruzeiro, 2018. A gente foi campeão mineiro. E aí, no final do ano, a gente foi campeão da Copa do Brasil. E aí, como eu e minha esposa, a Thaís, a gente já viajou já 21 países, né? Éramos nós dois, só a gente viajava esse mundo afora de férias, saindo quase todo ano campeão. Então, a gente pegava e viajava esse mundo afora aí. Grado. Então, um que a gente escolheu já foi um dos últimos países a gente visitar até a gente engravidar. Aí, foi Bahamas. A gente tinha ido pra Cancun no ano anterior, que a gente achou muito maneiro lá, mano. O hotel, o Incluso, o Talco, não sei o quê. Que a gente falou assim, vamos pegar outro de praia também. Tão boa, né? Foi Bahamas. Vamos escolher Bahamas, que não era também tão longe. Que a gente tinha ido já pra Ilha Maldivas também, que era de praia top pra caramba. Bahamas é aqueles seis estrelas lá, que é esse início atlântico. É, e tu vai lá numa praia que tu dada com os porcos. Cão grandão assim, é mó doideira. Mas maneiro, maneiro. Aí chegou uma vez, a gente foi sair, eu falei, vamos dar um trotezinho, né? A gente tava malhando também e tal, vamos dar um trotezinho e tal. Pô, a gente foi e deu um trotezinho. Aí foi um trotezinho rápido, assim, de uns 100 metros, assim, pra frente, assim. Aí fomos lá no final da praia, na praia, bom caralho, a praia tava diferente. Aqui tava uma cor, a praia. Chegou lá no final, lá a água tava como? Serena, tipo uma piscininha mesmo, clarinha. Que aí eu fui, pô, entrei e falei, pô, não tem ninguém aqui, tá estranho isso aqui, hein? Deve ter água viva aí, amor. Pô, ninguém aqui, pô, não é possível. Tá bonitão ninguém, né? Pô, não é possível. Será que a gente descobriu a mina? Mas vou entrar, né? Deixa eu ver, vou entrar nessa água cristalina aqui. Aí entrei, pô, eu falei, vem, vem, amor, não tem não, não tem não. Aí a gente entrou, mergulhou. Pô, a gente curtiu pra caramba e tal, que não sei o quê. Eu falei assim, vamos fazer um vídeo aqui, amor. Aí foi um vídeozinho, um vídeo que eu fiz, mano. Não foi repetitivo, nada. Aí eu peguei e fiz o vídeo. E tu manda no vídeo pra cima. E olha aí, a coincidência ainda que eu falei assim, ótimo pra gente namorar, hein? Aí ela vem já me beijando aqui, ó. Ela já vem pra me dar um beijo. Beijar muito. Quando eu viro, ela já tá aqui. Azul, meu. Caraca, foi até, tipo, colou aí, pum. Tal, aí deixei, deixei no celular. Você não fala a coincidência, não vi? Deixei. Falo. A coincidência. A coincidência. A coincidência, amor. A coincidência, ótimo pra gente namorar, hein? Que delícia de mar, hein? Piscininha, amor. Piscininha. Ótimo pra gente namorar. Beijar muito. Ela vem e dá um beijão. É quando chega no quarto que eu posto. Aí quando eu posto, pô, caralho, no dia seguinte, sei lá que tá aí, não sei o que, já com um monte de mensagem e tal, com não sei o que, não sei o que lá, o bagulho, brum, brum, é. Bombou e aí... Se ficar puta pior, eu acho, né? É, foi se ficar puta pior. Acho que foi, mano. Esse daí é reserva, cara. Pô, esse maluco. Que moleque é fera, mano. Que moleque é fera. É, gente, boa pra caralho. Você vai ali, dá um rolê ali no se ficar puta pior, mano, é só gargalhada, mano. Muito bom, muito bom. É, aí foi. E os jogadores de cruzeira começaram a repercutir, né? Também, aí o Fred, o Fred era o rei dos stories, né, aí... Estava naquela época, né? Naquela época era o rei dos stories, aí ele foi e começou também, ele foi e me mandou mensagem de, não, posso postar aqui e tal, com não sei o que, eu falei, vai e tal. Aí foi e começou a fluir firme aí, deu uma repercussão grandiosa que foi, eu aproveitei e depois quando voltou foi isso. E o Bahamas não foi igual o Cancun, a gente achou que poderia ser parecido pra gente curtir, não foi. Não foi legal, até o Grandão também, mas não foi maneiro, não foi tão quanto que a gente esperava de Cancun. Até porque Cancun é Cancun, Bahamas é Bahamas, né? Então a gente achou que poderia ser parecido. Aí, quando chegou, é isso aí, quando chegou não foi, a gente não gostou muito, a gente pô, não foi legal. Mas aí a repercussão que teve do vídeo ali, pra um lado bom, né, maneiro, aí valeu apenas, Bahamas entrou na lista de que... Os melhores lugares que viajou, Bahamas e entra. E teve ainda uma campanha pra nego fazer uma música e nego abordou o Léo Santana, não foi, Fred? Foi, foi, foi. Léo Santana, irmão. É, ele fez, ele fez, ele fez um vídeo, mandou pra gente e tudo, tinha ficado maneiro. Fez a música, né? É, fez a música e tal. Aí essa música que a gente canta foi aqui, eu acho que não sei se sou dele, mas... Aí foi o moleque que fez, mas já tinha feito a música já, o moleque, o moleque desconhecido, que era desconhecido. E aí a gente foi e falou, não, pô, dá moral, pô, e tal, pro moleque, que o moleque, pô, o Léo Santana, não é o Léo Santana já, né, brabo. E aí foi o moleque que tava iniciando, aí a gente foi e falou, não, vamos dar moral pra ele, o moleque já fez, já, já tá pronta, já e tal, com isso aqui, vamos divulgar a música dele. Tá. Aí a gente pegou e começou a divulgar a música dele, que aí, o moleque foi parar no Faustão, foi, não foi nessa parada toda. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso, onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, pra crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.